é que tomaria uma decisão. É um dos criativos mais premiados de Portugal. Escreve crónicas e contos, agora aventura-se num novo género literário. Edson Ataíde apresentou esta quarta-feira o primeiro romance O Rapaz das Fotografias Eternas tem tempos de vida do autor, embora ficcionados. A história começou a ser desenhada no dia em que Edson Ataíde chegou a Lisboa e falou com o português. O momento captado há 20 anos resistiu e é agora revelado em livro, numa narrativa enredada em universos paralelos. O publicitário e escritor Edson Ataíde é também convidado deste Jornal 2. Boa noite. Por que um romance depois de tantos livros publicados na área em que o Edson realmente trabalha e que tem maior exposição? A coisa da narrativa longa era sempre um desafio. Por mais que você não deseje isso, e confesso que eu nunca parei para pensar em escrever um romance, não tinha esse desejo, assim, na gaveta ou alguma coisa assim, as pessoas sempre perguntam, para quando um romance, para quando um romance, para quando um romance. Na verdade, eu não sentei sequer para escrever um romance, eu sentei para escrever um guião de uma longa. e só quando eu comecei a escrever é que eu vi, não, isso aqui, a longa fica depois, primeiro vou fazer o romance. Mas Edson, falou-me em narrativa longa, o Edson tem uma escrita muito direta, frases curtas muito diretas, isso tem a ver com a sua profissão, não é? Com a publicidade, com o ir direto ao assunto, com o cativar as pessoas. É, o exercício da publicidade, né, obriga que você crie um grande poder de síntese, mas, de qualquer maneira, o exercício do texto literário, crônica, ou contas, são dois gêneros também que exigem isso. O que eu sempre procurei trabalhar, e mesmo no romance, eu não perdi esse norte, né, é de que a síntese e a rapidez das ideias, elas precisam estar presentes. Então, o romance, na verdade, que ele tem, não é muito longo nesse sentido, né, ele conta muitas histórias, mas de todas as maneiras muito rápidas. Cada capítulo tem duas páginas, três páginas, ou seja... Claro, claro, ele é isso muito rápido. Essa é a minha apretação. Curiosamente, cada capítulo começa com uma capa a preto, com a primeira frase de cada um dos capítulos. Isto também é uma fotografia, isto também é uma imagem, não é? No fundo, também é um pouco ir buscar à publicidade uma forma diferente de lançar cada um dos capítulos. Isso, na verdade, essa ideia surgiu mais que depois feito, não foi antes, né? Eu vi que cada entrada, cada entrada de cada capítulo tinha um gancho. Se a pessoa entrasse no meio do livro, talvez ela pudesse ser cativada por aquela frase. Aí, eu decidi que o design do livro poderia acompanhar isso. Até porque, na verdade, apesar de chamar romance, né, eu gosto mais da palavra inglesa, que é novel, né, que em castelhano seria novela, né, que também existe em português, mas a gente não usa, né. É muito mais uma novela, uma fábula adulta, do que um romance, um título estrito da palavra. E a novela tem essa coisa de que cada vez que termina, tem que terminar com um gancho e tem que começar com um gancho. Ela tem que prender e tem que prender outra vez, assim. E eu tentei fazer isso no livro. A história do Pedro, que é o rapaz das fotografias eternas, acaba por ser desvendada, ele tem um peso com ele, não é? E acaba por ser desvendada. Nós não vamos contar aqui para as pessoas lerem o livro, mas acaba por ser desvendada no final do livro. Quando o Edson estava a escrever, já sabia qual ia ser esse final? O Pedro, na verdade, que é baseado, digamos, numa pessoa que eu conheci no primeiro dia que cheguei em Portugal, a primeira pessoa que eu falei, na verdade, em Portugal, ele tinha essa atividade das fotografias eternas, embora não era, sim, esse o nome que ele dava para o que ele fazia. E, na verdade, esse personagem, como já existia, ou seja, foi uma história que me foi contada para ir em dois minutos, no máximo, né, eu, desde isso, sabia o que ele ia fazer. Agora, como é que ele poderia contar o que fazia e, ao mesmo tempo, ele não irritar as pessoas e cativar as pessoas, que motivou toda a história? No fundo, você vai ler o livro e vai acompanhar a história dele de mais dezenas de personagens, né? Para entender que, na verdade, essa atividade das fotografias eternas é a que dá o gancho geral à coisa, dá a arrumação geral à coisa. As fotografias, na sua opinião, são eternas? As fotografias que você guarda dentro de você, enquanto imagens, né, da sua cabeça, do que você vê, né, essas são eternas. Elas são só suas também. E, até por isso, tem um valor muito grande, né, eu, por acaso, gosto muito de fotografia, mas passo anos sem fotografar. Até quando viajo, muitas pessoas reclamam, mas você nunca tira fotografias de você mesmo, porque eu não estou interessado nisso, eu estou interessado em ver e guardar na minha cabeça as coisas. Edson, este percurso do Pedro, este entrosamento com as outras personagens, não querendo eu desvendar muito, tem também um pouco a ver com aquilo que é a vida das pessoas, ou seja, às vezes as pessoas mostram ser uma determinada coisa e depois acabam por ser outra. Pensam nisso? Ou foi só naquela fase em que conheceu o tal português e que depois acabou por construir o livro? Ou seja, pensou propositadamente que estaria aqui a criar metáforas no livro para que as pessoas pensassem também em outras coisas das suas vidas? Ao meio do livro, eu acho que já tinha essa ideia. Tanto que, também sem querer revelar, o que é uma boa coisa, ou seja, é um livro que não dá para revelar muito, né, é uma novela nesse sentido estrito, né, mas eu já tinha percebido que era uma... era bom apresentar alternativas de realidade. E isso tem outra vez que tem a ver com a fotografia. A fotografia não é o real, a fotografia é alguma coisa que você irá colocar no papel, mas que não é a realidade, ela é superficial com relação ao que está por detrás dela. O cinema, isso é outra referência que está muito presente no livro, é o ambiente cinematográfico, que também é fotografia, é uma análise, né? E até por isso, os dois universos, há dois universos no livro, e a pessoa pode optar quase que... Qual é a história real que eu estou a ler? Ou seja, é do universo 1 ou do universo 2? Você pode escolher isso. Muito bem, Edson, muito obrigada por ter vindo esta noite ao Jornal 2 e parabéns pelo livro. Boa noite. Foi o Jornal 2 de dia 28 de abril, o dia em que José Sócrates e Pedro Passos Coelhos estiveram reunidos em São Bento.